Música Criado há quase três décadas, o bairro de Lourdes está inserido em uma região de total expansão da cidade de Uberaba. Considerado um bairro misto com residências, comércios e empresas, o bairro traz em seus logradouros o diferencial. Todas as ruas do local receberam nomes de flores, que segundo moradores, traz harmonia para o bairro. Mas como na vida nem tudo são flores, vamos falar de transformação. A Avenida Padre Ed Bernardes, a principal avenida que corta o bairro de ponta a ponta, já foi palco de vários transtornos. A falta de galeria pluvial e as antigas árvores do canteiro central geraram muitos desacertos para a população, principalmente no período de chuvas. Árvores arrancadas, calçadas estragadas, asfalto destruído e inundações. Mas tudo isso agora é coisa do passado. Em 2023, a Prefeitura projetou a revitalização completa da via, que demandou mais de 12 milhões de reais de investimentos. O aporte financeiro possibilitou a construção de um sistema de drenagem de águas pluviais de mais de 2 quilômetros de extensão e 100 bocas de lobo duplas, que receberão toda a água da chuva. A mesma obra também reorganizou, modernizou toda a rede de esgoto do local e não mudou apenas a estética da avenida, mas deu a infraestrutura adequada e isso demandou um bom tempo de trabalho. Foram vários e vários dias de sol e chuva, dezenas de operários e muitas máquinas e caminhões circulando por todo lado. Não faltou sujeira é bagunça. Mas claro, tudo por uma boa causa. A obra viabilizou a modernização do canteiro central, inclusive com plantas adequadas para o perímetro urbano. Em toda a extensão, o local ganhou nova sinalização vertical e horizontal, com equipamentos de segurança para os pedestres. A diferença é visível e impulsionará ainda mais o desenvolvimento econômico de toda a região do bairro de Lourdes. Agora é só prestigiar e desfrutar de toda essa infraestrutura de revitalização que será entregue na próxima sexta-feira, dia 19, às 5h30 da tarde.